Música Boa tarde a todos Jesus eu confio em vós Mais uma vez nos reunimos aqui nesta capela dedicada a Nossa Senhora de Fátima Para meditarmos um pouquinho da misericórdia de Deus Antes mesmo de iniciarmos o sacrifício eucarístico da Santa Missa E hoje meditaremos o número 1407 do Diário de Santa Faustina Santa Faustina diz assim Hoje quando estava recebendo a Sagrada Comunhão Percebi no cálice uma hóstia viva Que o sacerdote me deu Quando voltei ao meu lugar Perguntei ao Senhor Por que uma hóstia viva? Pois é, pois estás vivo da mesma forma Sob todas as espécies Respondeu-me o Senhor É verdade, sou o mesmo sob todas as espécies Mas nem todas as almas me recebem com a mesma fé viva com que Tu me recebes E por isso não posso agir nas almas como ajo na Tua Vejam Como Jesus é doce Eu estou vivo sobre todas as espécies Sob todas as partículas que repousam sobre a âmbula Mas para Ti minha filha Eu me dou de forma ainda mais viva Porque grande é a Tua fé Porque Tu me buscas Porque me amas Vejam como nós nos tempos atuais estamos com a nossa fé abalada Diante de nossos problemas, dificuldades e pecados Nós nos fechamos dentro de nós mesmos E não nos achamos dignos de que Deus venha ao nosso encontro Através da comunhão eucarística Nós nos fechamos no nosso pecado Às vezes nos fechamos no nosso próprio sofrimento Nos fechamos em nós mesmos E deixamos de procurar ajuda Deixamos de confiar no Senhor Porque às vezes o nosso pecado é maior do que nós É maior do que a nossa fé É maior do que a nossa esperança É muito maior do que a nossa confiança E nós deixamos de buscar os sacramentos Principalmente o sacramento da reconciliação Ofendemos sim a Deus com o nosso pecado Ofendemos sim a Deus com a nossa falta de confiança A nossa falta de esperança Mas parece que por vezes estamos amarrados E não conseguimos procurar o sacerdote Para nos confessar e nos reconciliar com Deus E a nossa fé vai diminuindo Vai se esgotando passo a passo Até que finalmente Já não cremos mais em nada Peçamos neste texto da Divina Misericórdia Que o Senhor reanime as nossas forças Que o Senhor revitalize a nossa fé A nossa esperança Que nos dê uma injeção de confiança Para que possamos olhar sim para as nossas dificuldades Olhar sim para o nosso pecado E nos reconhecermos miseráveis Pecadores Pobres Cegos e nus como diz a palavra Para sim buscarmos a ajuda Buscarmos o sacerdote para nos confessarmos Buscarmos o médico que vai lá sim Desce até a nossa miséria Arranca o nosso pecado Nos abraça E nos diz Vem filho Para o abraço da misericórdia Vem até mim E eu te darei descanso Te aliviarei dos teus fardos Te sararei da tua ferida Basta que tenhas fé Para me receber De forma viva Para que eu possa sim Agir na tua alma De forma ainda mais forte E mais firme Como agir Na alma Da minha serva Santa Faustina Por isso com confiança Peçamos As graças que temos necessidades Neste dia E todas as graças Que temos necessidade Para a nossa santificação E para uma união Mais firme E mais próxima Com Jesus sacramentado Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Que nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Ponce Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Vira julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Em expiação dos nossos pecados Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós, eu confio em vós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Santa Faustina, rogai por nós. Bem-aventurado Miguel Sopótico, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é dia de festa, vamos celebrar São Mateus, além de apóstolo também, evangelista, né? Primeiro livro aí do Novo Testamento, Evangelho de São Mateus. Vamos rezar então, né? Todas as informações conservam o nosso coração, para aqueles que pediram recomendar nossas orações, pela saúde daqueles que nos acompanham aqui no Hospital do Câncer. também pela saúde do Câncer. Também pela saúde Túlio. Suelen, José Marreiro, José Silva, Esther, Nicoli, Arthur, Maria Eduarda, Maria Helena, Germana. Todos os nomes aqui, mas eu não consegui traduzir. Em ação de graças, pelo aniversário de Ana Carolina Gonçalves. Também pela cura, criança de Carlos Jacinto. Em ação de graças também, Nossa Senhora da Salete. Imaculado do Coração de Maria. Da beatificação do padre Júlio Maria. E aniversário também da Lavina e da Alice. Também pela alma de nossos entes queridos, as almas do Purgatório. E pela alma de Carlos Abreu. Marcel, Everton, Imaculada, Arides, Rosemar, Anilson, Faustino da Silva, Edith, Passos, Dólia, Emília e Maria Nunciato Kassad. Iniciamos nosso canto de entrada. O amor nos atingiu e nos trouxe até aqui Que alegria é te encontrar Dentro em nossos corações, vida nova de surgir O amor de Deus nos faz cantar O Senhor nos escolheu e a promessa se cumpriu E nos envolveu com sua glória Exultem de alegria Todos que o adoram Pois o nosso canto é de vitória Eis a igreja reunida em torno do altar Nós glorificamos o teu nome Fonte de amor Fonte de amor que restitui a humanidade Nós glorificamos o nome de Jesus Eis a igreja reunida em torno do altar Nós glorificamos o teu nome Fonte de amor que restitui a humanidade Nós glorificamos o nome de Jesus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém O Deus, a esperança que nos cumula De toda alegria e paz e nossa fé Pela ação do Espírito Santo Esteja convosco Bendito seja Deus que nos enviou no amor de Cristo O Senhor Jesus que nos convida A mesa da palavra e da Eucaristia Nos chama a conversão Reconheçamos ser pecadores E invoquemos com confiança A misericórdia do Pai Senhor, que te deixaste feliz Do teu sangue vem a paz Aqui estou, perdoa-me Que te deixaste feliz Que te deixaste feliz Que te deixaste feliz Eleição Ó Cristo Elevado na cruz És amigo Do pecador Aqui estou Perdoa-me Cristo Eleição Cristo Eleição Cristo Eleição Senhor Da morte Vencedor Verdadeiro Filho de Deus Aqui estou Perdoa-me Que ele é Eleição Que ele é Eleição Que ele é Eleição Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Glória a Deus Nas alturas Em paz na terra Aos homens Por ele Amados Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós nos louvamos Nos bendizemos Nos adoramos Nos glorificamos E damos graças Por vossa imensa glória Vossa imensa glória Glória a Deus Nas alturas Em paz na terra Aos homens Por ele Amados Glória a Deus Nas alturas Em paz na terra Aos homens Por ele Amados Senhor Jesus Cristo Filho unigênito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós retirais O pecado Do mundo Tende piedade De nós Vós retirais O pecado Do mundo Acolhei A nossa Suplica Vós Estais À direita Do Pai Tende piedade De nós Glória a Deus Nas alturas E paz na terra E paz na terra Aos homens Por ele Amados Glória a Deus Nas alturas Em paz Em paz na terra Aos homens Por ele Amado Só vós Sois o Santo Só vós O altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Com o Espírito Santo Na glória De Deus Pai Amém 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 Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhar-des de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos. Age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. E foi Ele que instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, Ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de Suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. A noite, a noite, publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos nem frases nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a Sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus. Sentado na coletoria de impostos, ele disse, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aqueles que têm sede e saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, então a igreja hoje celebra a festa do apóstolo, de um de seus apóstolos, apóstolos de Jesus, São Mateus, uma das doze colunas da igreja. Então, além de ser apóstolo, também Mateus é evangelista, ou seja, um dos evangelhos foi ele quem redigiu, o evangelho segundo São Mateus. E, logicamente, que estamos celebrando com as cores vermelhas, então significa o seguinte, que esse apóstolo também, no fim de sua vida, deu o maior testemunho que um cristão pode dar pelo seu Senhor, que é a efusão do sangue, ou seja, derramou o seu sangue por amor a Jesus. Inclusive, ele também é padroeiro dos contabilistas, dos contadores. Inclusive, o dia vai ser amanhã. Já fomos dar abenço hoje aqui na Faminas, onde eles trabalham, e os convidamos para a missa de amanhã. Então, o que nos interessa aqui é a conversão de Mateus, porque Jesus, inclusive, fala aqui, tem o chamado de Mateus, mas ele mesmo aqui no trecho do evangelho, do próprio São Mateus, inclusive, ele fala, de fato, eu vim para chamar os justos, não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. E Mateus era um desses pecadores, pelos quais Jesus veio a esse mundo para converter. É isso mesmo, irmãos. Esse homem, foi tudo isso que eu falei no início, depois que Jesus entrou na vida dele, olhou para ele e o chamou, porque senão ele simplesmente seria Mateus, sim, o São, não seria santo, seria aquele publicano, cobrador de impostos, pecador destinado ao inferno. Então, Jesus veio e mudou o curso da história deste homem. E, nesse sentido, irmãos, olhando para Mateus, antes de ser apóstolo e santo, Mateus e a conversão dele não foi qualquer conversão, porque o homem não era simplesmente um pecador. O homem era um grande pecador, era um pecador público. Não era qualquer pessoa, não. Era uma pessoa realmente assim, que tinha uma carga realmente de miséria sobre os seus ombros. Por quê? Primeiro, o que significava ser cobrador de impostos publicano naquela época? Primeiro, que era visto como alguém que colaborava justamente com o Império Romano. Lembrando que os judeus, naquela época, estavam sob o domínio do Império Romano e todo o governo, seja lá qual for, cobra impostos. Então, os romanos cobravam impostos dos judeus. E, justamente, Mateus, como cobrador de impostos publicano, ele cobrava dos judeus. do seu povo, os impostos para o Império Romano, ou seja, para aqueles que o estavam dominando. Então, era visto como traidor do povo. Imagina, servindo a esse dominador. Inclusive, lembrando que o povo judeu esperava o Messias libertador. Isso aqui já é uma mentalidade errada que eles foram criando com o tempo. Não é à toa que quando Jesus chegou, foi escandaloso um Messias, alguém se apresentar com o Messias e não sendo alguém que os libertaria dessa escravidão do domínio romano. E era assim que eles esperavam, era assim que eles criaram um protótipo de Messias. Então, Mateus, justamente, nesse seu trabalho, era mal visto por todos, de fato. Primeiro como traidor, portanto, alguém que colaborava com o Império Romano. Fora que, também, outro agravante era a arbitrariedade do seu trabalho. Por quê? Porque, justamente, ele cobrava impostos de modo injusto. Sobretudo, às vezes, favorecia alguns e desfavorecia outros. Por exemplo, favorecia amigos e desfavorecia alguém que ele não gostava. E cobrava mais mesmo. Cobrava menos de um, mais do outro. Então, havia muita arbitrariedade no trabalho dele, para você ver que era de miséria em miséria. Fora que, justamente, um dos agravantes desse trabalho de Mateus era justamente o fato de que ele precisava entregar para o Império Romano, para os romanos, um valor X a ser cobrado para os judeus. Só que eles sempre cobravam a mais. Ou seja, dava o que os romanos pediam, mas também pediam pouco a mais, ou se não muito, para si mesmo. Então, roubava mesmo. O fato é esse. Roubava. Então, ele alimentava, desculpa, um lucro ilícito acima daquilo que lhe cabia ou lhe devia. Isso, logicamente, era um dos grandes, maiores pecados de Mateus. Por quê? Porque depois eles se enriqueciam com esse dinheiro que era cobrado do seu povo. Então, ele se enriquecia às custas do sacrifício do seu povo. Em outras palavras, isso é roubo, isso é contra os mandamentos da lei de Deus. Isso leva a pessoa para o inferno? Leva. Ainda hoje, leva. Levava no passado? Levava. Ainda hoje, leva com certeza. Engraçado que, se a gente parar para pensar, a pessoa vai para o inferno, mas não leva nada. É desgraça. Rouba nessa vida, acumula, mas a desgraça é que vai para o inferno, mas não leva um centavo. Vai de graça, para ser sincero. Então, é muita burrice. Por causa de qualquer coisa nesse mundo, perder o reino eterno. E assim estava Mateus. Era uma pessoa pecadora mesmo indo para o inferno. É assim que Jesus o encontrou sentado na coletoria de impostos. E, logicamente, que nesse sentido também ele tinha um poder coercitivo. Ou seja, ele poderia ameaçar as pessoas a pagarem e tinham que pagar a todo custo. Porque ele tinha que dar um papelzinho dizendo que a pessoa pagou o negócio. E se a pessoa não pagasse, ele denunciava para as autoridades e a pessoa poderia ser presa, etc. Então, ele tinha uma certa autoridade sobre as pessoas. Isso tudo que eu falei aqui, mais ou menos, é um cobrador de impostos, era a vida de Mateus antes da conversão. Isso significa o quê? Por que o pai está insistindo nisso em coisas tão chatas, pesadas, sei lá o quê? O que se interessa para a gente, padre? Para poder vocês entenderem que Mateus, de fato, não era qualquer homem. Mateus era um grande pecador. E para dizer o seguinte, a conversão de Mateus não foi qualquer conversão e não foi qualquer graça. Inclusive, eu posso até dizer o seguinte para vocês, a conversão de Mateus por tudo isso que ele era é muito maior do que se Jesus, e ele assim o fez, ressuscitasse mortos, se ele levantasse alguém de uma cadeira de rodas. O milagre da conversão de Mateus por tudo isso é algo, uma graça muito maior do que todas essas graças que Jesus fez em benefícios de tantas almas. E porque também, além de tirá-lo dessa miséria que o levava para o inferno, converteu esse homem em um de seus apóstolos. Ou seja, o homem que estava destinado para o inferno, agora era alguém destinado a levar as pessoas para o céu. Porque justamente os apóstolos dos discípulos de Jesus eram aqueles escolhidos para estarem na intimidade com o Senhor, a sós com Ele o tempo inteiro, mas depois eram chamados a anunciar Cristo crucificado, ressuscitado, ou seja, pregar o Evangelho, converter as pessoas e levá-las para o reino dos céus. Então a conversão de Mateus é um grande milagre, uma grande graça que Jesus realizou quando veio a esse mundo. Aliás, olha, só vamos saber disso com mais clareza. E Ele, melhor do que eu, pode dizer e afirmar justamente isso, que a conversão dEle foi um grande milagre. Inclusive, eu até faço isso adendo, porque muitas vezes a gente só fica estupefato, maravilhado quando Deus realiza curas físicas. Não que Deus não realiza, Ele realiza, se a gente tiver fé e se for da vontade dEle. Tem que haver esse encontro, a minha necessidade e a vontade de Deus. Se essas duas coisas se encontrarem, a graça acontece. Entendeu? É assim que funciona a coisa. Tem gente que acha que a graça vai acontecer de uma outra forma. É não. Você vai ao encontro de Deus, apresenta a sua necessidade e se ela coincidir com a vontade de Deus, a graça acontece. Mas você tem que ir à busca de Deus e se conformar na vontade dEle e a graça acontece. Mas o que me interessa é o seguinte, a gente só fica muitas vezes maravilhados com coisas extraordinárias e materiais. E não se dá conta que a conversão de uma pessoa é uma das maiores graças que Deus pode realizar neste mundo em benefício de uma pessoa. porque eu já falei aqui não mais, não uma única vez, e mais de uma vez. Podemos até receber graças materiais, físicas, mas se depois de receber a graça não virmos isso como um sinal do amor de Deus e não nos convertermos para o doador da graça que é Jesus, a gente pode usar essa graça para uma condenação ainda maior. Estão entendendo a coisa? No final das contas todo mundo precisa se converter. É assim que funciona a coisa. Está entendendo? Então a conversão é uma grande graça. Inclusive é um incentivo para nós pedirmos, olha, propósito de hoje, vendo São Mateus, quem aqui pede a própria conversão? É a primeira coisa. Quem é que pede a conversão dos outros? Gente, a conversão é uma das maiores graças que pede um monte de coisa. Tem que pedir? Tem. Isso também é um ato de confiança, já falei aqui? Sim. Mas a conversão que é uma das maiores graças, quem é que pede para si e para o outro? Por quê? Porque a conversão diz respeito à minha felicidade eterna. O motivo principal pelo qual Deus me criou e veio a esse mundo para me redimir. Ou seja, para que eu possa alcançar o reino dos céus. Gente, não existe graça maior do que essa, não. Que tem como consequência, repito, a salvação eterna. olha que é uma coisa importante e já vamos fazer um propósito a partir de hoje. Incluir essa intenção nas diversas intenções que nós apresentamos a Deus. A minha conversão, mas também a conversão dos meus. Isso é muito importante. Porque se Mateus não tivesse se convertido, estaríamos celebrando hoje a pessoa dele como apóstolo? Não. Ele estaria no céu? Não. serviria de exemplo? Lógico que não. Quem é que celebra uma pessoa que não foi de Deus? Quem quer seguir o exemplo da pessoa ruim que passou por esse mundo? Alguém gosta de lembrar de pessoa ruim? Quem gosta de lembrar de Hitler? Sei lá quem mais. O Judas. Um dos apóstolos que traiu Jesus. Alguém gosta de lembrar gente ruim? E olhar para essa pessoa e dizer eu quero ser igual a ela? Só se for satanista ou sei lá o quê. Quem gosta de imitar filhos de Satanás? Nós gostamos de imitar os filhos de Deus, que são os santos. Esses são os nossos heróis, os nossos modelos, os nossos protótipos. Ou seja, aquilo que eu quero ser. Inclusive, até um incentivo para dizer o seguinte, a graça da conversão que nós vamos pedir a partir de hoje para nós e para os nossos também significa que eu vou eliminar da minha vida os diversos ídolos mundanos. Aqueles homens e mulheres que quando eu abro a tela do celular do computador ou da televisão eu fico lá. Maravilhado. Que coisa mais linda. Eu quero ser isso no futuro. Eu não quero ser isso no futuro. Essa pessoa não me dá garantia de futuro nenhum. Porque nem ela sabe qual vai ser a sorte eterna para ela. Então, vamos começar a tirar também os ídolos mundanos. Como diz o Antigo Testamento, os baús da nossa vida. Era assim que chamavam os demônios no Antigo Testamento. Os baús, um dos, que era um conjunto na verdade de demônios. Os baús da nossa vida. Porque queiramos ou não, esses modelos que o mundo nos apresenta são instrumentos de Satanás para nos perder eternamente. Então, nada de ficar querendo imitar artista tal, querendo sei lá o que tal, ou a gente no nosso rol de amizade. Ah, eu tenho que ser assim porque todo mundo no meu rol de amizade é assim. Todo mundo faz isso, também tem que fazer porque senão eu não vou estar na crista da onda, não vou estar lá no pedestal, porque quando chegar perto daquelas pessoas, daquele grupo, eu vou estar sempre daquele jeitinho, o outro vai ser mais ou eu vou ser menos. É assim que também funciona as coisas e a gente se mostra como alguma coisa ou quer aparecer como alguma coisa. Eu estou falando de ídolos mundanos, mas muitas vezes nós também criamos ídolos e nós somos esses ídolos, inclusive. Que coisa triste, não é? e nós nos apresentamos para o outro como tais, como se fosse alguma coisa. E eu tenho que me regular, eu tenho que agir como todo mundo age, porque no meio social todo mundo age assim, todo mundo faz isso, eu também tenho que ficar lá pareia com o outro, porque eu não posso ficar abaixo, porque senão o outro vai ficar mal visto pelo outro. Vejam, eu estou usando isso aqui como exemplo para dizer o seguinte, esses males nos alcançam, nos atingem, estão dentro de nós muitas vezes e a gente não se dá conta disso, consegue entender, não consegue enxergar essas coisas e acha que tudo é muito normal. Tem certas coisas que não são normais para um cristão não, irmãos, me permitam e me desculpem dizer que tem coisas que não são normais para a gente não, porque se Mateus tivesse ficado no normalismo, no que todo mundo acha, pensa ou faz, ele não seria santo. e me permitam e me desculpem também dizer isso, nós também nunca atingiremos santidade nenhuma e tampouco o reino dos céus pensando e agindo deste modo. Ou a gente faz uma escolha por Deus até o sacrifício daquilo que a gente acha que é bom e melhor para nós, ou a gente não vai alcançar o reino dos céus. E vamos passar por esse mundo como tantos outros passaram aqui. Qual é a lembrança do que os outros vão ter de mim? Os santos temos uma boa lembrança como eu acabei de falar. Quem que gosta de lembrar a gente ruim? Agora transplantando para mim. Qual é a lembrança que os outros terão quando eu passar nesse mundo? Ai, pode até chegar ao ponto no dia do velório da Ezequia dizer assim, meu Deus, como todo mundo começa a chorar aquela coisa, perdemos, perdemos aquela coisa toda. Aí depois chega ao ponto e diz assim, ai coitadinho, no fundo do fundo diz assim, viveu tão ruim que Deus tenha tido misericórdia no último instante do suspiro dessa pessoa nessa vida. Porque a gente não sabe para onde é que ela foi. É assim mesmo. Dá até medo de pensar para onde é que a pessoa foi. Não sabe se a pessoa estava em estado de graça, não sabe se a pessoa confessava, não sabe se a pessoa recebia com meio em estado de graça, não sabe como era a vida da pessoa e aí sabiam muitas vezes, às vezes o pecado é igual o Mateus na conversão. Tem pecados que são públicos, todo mundo sabe, a gente acha até bonito pintar e aparecer com certos pecados públicos e sabendo o que é errado e a gente fica com temor, meu Deus, para onde é que essa pessoa foi? Por isso que eu volto àquilo que eu falava um pouquinho antes. Nas nossas intenções incluamos pela minha conversão e pela conversão dos meus, porque eu preciso e os outros precisam também. Porque quem sabe lá no fim da vida a misericórdia de Deus tenha conseguido um espaço para salvar aquela pessoa. que graça se Deus conseguiu salvar mesmo no último instante da vida. Aqui tem algumas mulheres que fazem parte do movimento as mães que oram pelos filhos. A gente até brinca dizendo que são mães que choram também pelos filhos, como Nossa Senhora de La Salete que aparece chorando com horrores, porque vem os filhos ofendendo o seu Deus e pecando a rodo por aí. Então, é nesse sentido aí mesmo de oração mesmo, de intercessão para os filhos. Tem que se preocupar com a sorte eterna. Agora, vou rezar ação pelo meu filho para pedir prosperidade e saúde. Olha, pode pedir saúde, peça, que Deus dá, mas você também tem que pedir a saúde espiritual dos seus filhos. Eu estou insistindo nisso daqui porque isso aqui é muito importante. Não adiantaria celebrar São Mateus, inclusive tem até um quadrinho ali, é porque a gente preparou um quadrinho, sobretudo para mês de amanhã, mas já é hoje, então vamos usar esse quadro hoje. Não adiantaria olhar para São Mateus, ver a conversão de Mateus, falar dele, e a gente não se dá conta que precisamos também fazer um caminho de conversão. E qual foi a de Jesus quando encontrou Mateus? Vem e segue-me. E o que foi que Mateus fez? Se levantou da sua vida miserável de pecado e começou a seguir quem? Jesus. O único que lhe garantiu vida em plenitude e vida eterna. Não é isso? E nós? Será que nós estamos sentados e também acomodados em algum pecado e alguma miséria que a gente precisa se levantar? Será que não é hoje o dia em que Jesus nos visita? E assim como disse para Mateus, também disse para a gente, vem e segue-me. E nós precisamos ter a coragem de levantar daquela miséria, daquele pecado que eu estou há tanto tempo, aliás, acomodado para seguir realmente Jesus como ele quer? que sabe hoje não é o dia do Cairós na nossa vida? O dia decisivo para a nossa vida? É isso aí, irmãos. Coragem, peçamos a graça também, pela intercessão de São Mateus, a graça de acolhermos a visita de Jesus e darmos o nosso sim a ele e mudarmos de vida e vivermos realmente por amor a Jesus e pela salvação das almas. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre que seja louvado. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o creptar da chama a certeza de dar. Eu te ofereço o sol que brilha forte te ofereço a dor do meu irmão a fé na esperança e o meu amor nesta prece, nesta prece, venho te oferecer o creptar da chama a certeza de dar. eu te ofereço as mãos que estão abertas o cansaço do passo mantido meu grito mais forte de louvor nesta prece, nesta prece, nesta prece, venho te oferecer o creptar da chama a certeza de dar. orar, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos exponhamos a oferecer um sacrifício, aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício para a glória de Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. A honrarmos a memória de São Mateus. nós vos apresentamos ó Pai nossas preces e oferendas para que considereis com amor a Vossa Igreja, Vós que nutristeis a sua fé com a pregação dos apóstolos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, Vós constituísteis a Vossa Igreja sobre o alicerce dos apóstolos para que ela fosse no mundo o sinal vivo de Vossa Santidade e anunciasse a todo mundo o Evangelho da Salvação. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos os jubilosos Vossa Glória cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor Senhor Deus do Universo, o céu e a terra estão cheios da Vossa Glória Glória Hosana, 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 nas alturas, Hosana, nas alturas, bendito que vem, bendito é aquele que vem, em nome do Senhor, em nome do Senhor, Senhor, Hosana, 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 nas alturas, Hosana, 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 nas alturas, Hosana, nas alturas, Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo E tudo que criastes proclama o vosso louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dais vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que vos ofereça em toda parte Do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito Santificai, reúne o vosso povo Por isso, nós vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos para serem consagradas Afim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai nosso oferenda, ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebeim Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão ao céu E enquanto esperamos a sua nova vinda Nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja Reconhecei o sacrifício Que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos com o corpo E o sangue do vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo Um só corpo e um só Espírito Que ele faça de nós uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna Com os vossos santos A Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os vossos apóstolos e mártires São Mateus E todos os santos Que não cessam de interceder por nós Na vossa presença Fazei de nós uma perfeita oferenda E agora nós vos suplicamos, ó Pai Que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja Enquanto caminha neste mundo O vosso servo, o Papa Francisco O nosso Bispo Edson Lembrai-vos com os bispos do mundo inteiro O clero e todo o povo que conquistastes Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Atendei às preces da vossa família Que está aqui na vossa presença Reuni em vós, Pai de misericórdia Todos os vossos filhos e filhas Dispersos pelo mundo inteiro Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Acolhei com bondade no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida E todos os que morreram na vossa amizade Unidos a eles esperamos também nós Saciar-nos eternamente da vossa glória Por Cristo Senhor nosso A todos saciai com vossa glória Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça Por Cristo com Cristo em Cristo A voz Deus Pai todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém 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 Obedientes à palavra do Salvador Amém 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 deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a vossa paz, dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a vossa paz, dá-nos a paz. Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas Mas terá a luz da vida Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno De quem entreis em minha morada Mas dizem a sua palavra Se lhe sofre Cada vez que comemos deste pão O teu corpo nos renova Nessa comunhão Cada vez que bebemos deste vinho O teu sangue nos transforma Nessa comunhão De amor Quem come deste pão Viverá para sempre Só tu tens palavra De vida Vida eterna Para onde Longe de ti Tu nos atraístes Ó Senhor Eis-nos aqui Cada vez que comemos deste pão O teu corpo nos renova Nessa comunhão Cada vez que bebemos deste vinho O teu sangue nos transforma Nessa comunhão De amor De amor Amém 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 Para não te ofender Sábios com facilmente Sou fraco e te abandono Preciso de ti para não cair Fica, Senhor, comigo Se queres que eu te seja fiel Seja-me aquele abrigo Pois embora a minha alma Muito pobrezinha Deseja ser pra ti Lugar de consolar Carinho e adoração Uninho de amor então Quietude e profunda oração Não peço que não mereço Mas tua presença, ó Deus, quero ter Fica, Senhor, comigo Fica, Senhor, comigo Fica, meu grande amigo Fica, Senhor, comigo Fica, meu grande amigo Não peço que não mereço Mas tua presença, ó Deus, quero ter Fica, Senhor, comigo Para que eu ouça A tua voz Tu és minha luz Tu és minha luz Sentindo nas trevas Fica, Senhor, para que eu ouça Fica, Senhor, comigo Fica, meu grande amigo Fica, meu grande amigo Fica, meu grande amigo Minha alma é tão pobrezinha Seja, meu único abrigo Quero sua companhia Quero sua companhia Muito preciso ouvir-te, Senhor Tanto desejo amar-te Fica, meu grande amigo Fica, meu grande amor Oremos Ó Deus, que participamos Ao participarmos Da alegria da salvação Que encheu de júbilo São Mateus Recebendo o Salvador Em sua casa Concedei Sejamos sempre refeitos A mesa daquele Que veio chamar a salvação Não os justos Mas os pecadores Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Rede em paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Amar-te mais Amar-te mais Que a mim mesmo Amar-te mais Do que do Iac Amar-te mais Que aos mais queridos Amar-te E dar a vida só por ti Amar-te mais Com minhas forças Com minhas forças Com minha alma De todo o coração Viverei eu Só pra te amar Amar-te 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 E dar a vida só por ti Amar-te mais 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 Amar-te mais